E tá bom de caça, rapaziada. Eu não sei o que é tanto que tá comendo aqui. Se é só cutia, se é só mucura, ou se a paca tá comendo. Mas tá bagaçado aí, galera. Tá bagaçado. Isso aqui é um pé de najá, ó. Isso aqui é um pé de najá, rapaziada. Eu dei uma volta ali pra baixo e não achei... Salve, rapaziada. Seja bem-vindo pra mais um vídeo-canal. Galera, eu vou falar baixinho aqui. Porque nós voltamos naquela varrida. Quero ver o que nós conseguimos pegar aqui. Pra mostrar pra vocês, rapaziada. Olha só, nós voltamos nela de novo. A primeira do canal. Tava bom aqui. Só que não tá mais bom que voltava, não. Mas nós voltamos pra mostrar pra vocês. Eu não sei se com essa câmera vai dar de conseguir pegar alguma coisa. Mas eu quero mostrar pra vocês, rapaziada. O que que eu achei aqui. Eu tô falando baixinho aqui. Qualquer coisa eu boto o áudio por cima. Porque nós já tamo na mata, rapaziada. Mas eu achei um pé de najá e bagaçado de paca. Vai ser coisa bonita de se ver. Vou mostrar pra vocês aqui. Nós tava ali. Aí eu vim dar uma volta aqui. Fudei beber uma água no brejo ali, ó. E achei... E achei essa... Belezinha aqui, ó. Aqui, galerinha, ó. Tem um carreiro de um tapu aqui, ó. Não sei se ele passa todo dia, mas isso aqui é um carreiro. Chega a estar fundo. Faz o que eu quero mostrar pra vocês mesmo. Não tô querendo fazer muito barulho. Mas, ó. Aqui começa os carreiros delas aqui, ó. Aqui começa o carreiro das paca. O pé de najá é aquele ali, ó. Olha só a bagaceira aqui. Aqui a gente já começa a ver. Isso é najá. Isso é najá. Olha só isso aqui. Isso é najá. Rapaziada. Ó os montinhos aqui, ó. A galera que conhece aí sabe. A bagaceira... Olha só. Tem um cacho de najá ali, ó. Olha a bagaceira aí, ó. Tá esbagaçado, galera. Tá esbagaçado mesmo. E esses montinhos aqui, ó. Rapaziada. Quem faz é a paca. Ela puxa a casca, ó lá. Esse montinho ali, ó. Isso aqui tá bom de caça, rapaziada. Eu não sei o que é tanto que tá comendo aqui. Se é só cutia. Se é só mocura. Ou se a paca tá comendo. Mas tá bagaçado aí, galera. Tá esbagaçado. Isso aqui é um pé de najá, ó. Isso aqui é um pé de najá, rapaziada. Eu dei uma volta ali pra baixo. Não achei mais nenhum, não. Esse aqui tá praticamente em cima de um caminho aqui, ó. Mas tá bagaçado. Aí... Eu vou só emendar um pedacinho de varrida até ali. E vou ficar mais nessa ponta de caçuntão. Senão eu vou conseguir pegar alguma coisa aqui hoje de noite. O ruim é que eu não tenho uma câmera de trilha ou uma câmera de visão noturna. Mas eu tô querendo mostrar pra vocês aí, galera. Alguma coisa aí. Olha isso aqui como é que não tá. Esbagaçado. Esbagaçado. O bicho come aí, ó. Come no monte aí. Quando não é no monte, ó. Faz um monte de inguaco lá. Eu acredito que é paca que leva assim pra comer longe. Bora ver se vem alguma coisa hoje de noite aqui. Beleza? Então é isso aí, ó. Esse é o vídeo pra mostrar aqui. Espera boa. Não na já. Espero que você tenha gostado. Se gostou, se inscreve. Tem muito conteúdo aqui no canal, beleza? Fala lá baixo que nós estamos na mata aqui, rapaz. Eita, mas esse aqui tá bom. Embagaçado, ó. Falou, galera. Valeu. E aí